E todo ano é a mesma coisa, as pessoas chegam atrasadas no Enem e não conseguem fazer a prova. E no vídeo de hoje, não poderia ser diferente, mas vamos falar um pouquinho sobre o Enem de 2018. Aconteceu a primeira prova do Enem aí e já deu o que falar, hein? Começa com o tema aí da redação, onde foi manipulação de usuários na internet. Tudo isso aí aconteceu em meio à discussão atual sobre as fake news, redes sociais, enfim, foi um tema bastante atual e também com bastante dificuldade. Então o tema da redação já começou difícil. O Enem deste ano teve mais de 5 milhões de inscritos e foi realizado no Brasil inteiro, então muita gente fez a prova. E teve questões na prova também aí relativa ao machismo, ditadura brasileira, enfim, muita coisa aí com política no meio. Sem mais enrolação, pessoal, vou passar aqui o gabarito pra vocês aí poder conferir, né? E depois a gente vai ver um pouco aí sobre os memes do Enem. Tiveram quatro provas, teve a prova amarela, que é essa que aparece aí no seu vídeo, teve a prova azul, a rosa e a branca. Se você fez a prova amarela, eu peço que vocês pausem o vídeo e confira aí. Vale dizer, pessoal, que esse gabarito aqui é um gabarito extra oficial. Ainda não é oficial, mas dá pra você ter uma noção mais ou menos aí quanto que você pontuou, né? Aí você vê aqui, se você fez a prova de inglês, né? Tem aqui em cima. Se você fez a prova de espanhol, você olha esse de baixo. E os demais, vale para todos aí. Beleza, pessoal? Então, se você fez a prova amarela, pause o vídeo e confere aí. Agora, se você fez a prova azul, o gabarito já seria este aqui. Torna a repetir, é um gabarito extra oficial, né? Então, ainda não é o verdadeiro, não é oficial. Mas, já dá pra você ter uma noção aí de quantas questões você acertou. Tranquilo? Bom, teve 90 questões aí, então deixou o pessoal aí louco da cabeça, né? 90 questões na parte de conhecimento geral, fora 5 questões aí de língua estrangeira e mais ainda a redação. Os candidatos hoje esquentaram a cabeça mesmo pra fazer a prova. Teve também a prova rosa, né? É esse gabarito que aparece pra vocês aí no vídeo. Se você fez a prova rosa, você pausa o vídeo, confere aí. Beleza, pessoal? E, por último, a prova branca aí, né? Então, se você fez a prova branca, você pausa o vídeo aqui e confere. Os links também eu vou deixar pra vocês aqui na descrição, se você quiser conferir aqui no site. Tranquilo? Por último, vamos ver alguns memes aí do primeiro Enem 2018. Como sempre, tem uns retardatários que chegam atrasados todo ano a mesma coisa, cara. Como que pode? Nunca muda isso. Ô, Rafa, eu acho que aumentou. Eram dois retardatários, olha pra trás. Parece que tem mais dois ali, ó. Acho que também perdendo a prova, né? Tá chegando aí, ó. Vou pedir pro Caidu mostrar lá, ó. É isso, olha lá, Marcelo. Tá chegando. Uma porta que abre, outra porta que abre, outra porta que abre. Vamos ver um outro aqui. Uma hora, certinho, em ponto. E quem chegou depois, dois minutinhos depois, ele... Fô, manda aí ou ainda... A cara dele. O pessoal riu demais, então você já acaba acostumando, né, com a ideia. Entra na zoeira, né? O pessoal fica esperando essa cena. Aqui você ri e em casa você chora, mas... Aí em casa é só chorar, mas tem ano que vem, meu amigo. 2019 tá aí já. É a correria e não vai conseguir, quer ver? Não vai conseguir. Não vai conseguir. O portão fechou, minha amiga. É sempre a mesma história. O Enem é diversão garantida. Finalizar o vídeo aqui no Twitter, né? Na hashtag Aprendi no Enem, que é a número 1 nesse exato momento, no Brasil inteiro, fala o seguinte. Aprendi no Enem que eu achei que o pé tava sujo, mas na verdade eram dois espelhos. Que bosta! E aprendi no Enem que eu tô muito manipulado pela internet. É, pessoal, esse Enem deu o que falar, hein? E vai ter ainda a etapa 2. E você, fez a prova do Enem? Por favor, hein? Deixa aqui nos comentários. E não deixa de se inscrever aqui no canal. E comenta aí o que você aprendeu no Enem. E aí